Ó Muito obrigado, muito grato Vocês são muito camaradas, muito obrigado minhas colegas de trabalho, muito grato Obrigado pelo comparecimento Boa noite senhoras e senhores Boa noite moças e rapazes, boa noite meninas e meninos Está começando mais um programa Show do Milhão Vamos ver, vamos ver quais os participantes deste programa Vamos ver É Fábio Marcondes Balbino da Silva, ele é segurança Jonas de Oliveira Silva, ele é ajudante geral José Eduardo de Oliveira Filho, ele é técnico de refrigeração Daniel Davis Rosa, ele é operador de máquina Rodualdo Romanini, ele é mecânico Luiz Carlos de França, ele é aposentado Maria das Graças Pontes Nunes, ela é aposentada Sara Pereira Marques, ela é doméstica Andréia Maria da Conceição, ela é dona de casa Maria Eliana da Silva Loureiro, ela é comerciante Afranir Francisco Gonçalves, ele é motorista de ônibus Mais aplausos, mais aplausos, mais aplausos, os dois participantes do nosso programa Vamos ver, vamos ver agora As doze pessoas que foram desafiadas Vocês doze assistiram a novela, vende-se o véu de dois, não foi isso? Vocês marcaram de letrinha, 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 letrinha Tenho a impressão que vocês gostaram da novela Vamos ver quem será o primeiro aqui Número um, número um entrando na urna Número dois seguindo, agora vem o três É claro que será o quatro Agora é o número cinco, agora é o seis Agora está se apresentando o número sete Está entrando o número oito Está surgindo o número nove, olha o dez Olha o onze e agora olha o número doze Vamos ver quem é o primeiro Vamos ver quem vai concorrer a um milhão de reais Estou mexendo, estou mexendo, ae, número seis Pode vir, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Número seis, vem pra cá Coloque-se lá, muito bem, Luiz Você é o primeiro, você é o primeiro Ô Luiz, mas esse negócio de você ver a novela Vende-se o véu de noiva, é verdade mesmo? Não, eu não vou, quem vejo é minha esposa e minha filha Ela é que ficou vendo Ela ficou marcando as letras Isso, correto Por que ela não veio? Por que ela não veio? Acho que é muito tímida, né? Ela é tímida e você não é tímido? Eu sou pior Você não é tímido? Sou Você não está com medo? Pouco, não? Você trouxe quem pra torcer pra você? O meu sobrinho Sobrinho? Sobrinho Ele é filho do seu irmão ou da sua irmã? Do... Aí não vai acontecer nada com ele Ele não responde nem isso Ele é filho do seu irmão ou da sua irmã? Do irmão da minha esposa Hã? Do irmão da minha esposa Ele é filho do irmão da sua esposa Isso Então como é o nome dele? O Jonathan Jonathan, onde é que você está, Jonathan? Jonathan, você é filho do garoto, né Jonathan? Você é um garotão, né? Você está com quantos anos? Eu tenho 18 Hã? 18 Está estudando? O que você está fazendo? Qual é o que você está estudando? Estou estudando o primeiro grau Agora me diz uma coisa O teu tio aqui, o Luiz Carlos de França Ele é aposentado? É Não faz mais nada? Nada Fica enchendo a mulher dele na casa dele, é isso? O que você acha? Ele está com muito medo daqui Se ele quisesse que ele vai ganhar pelo menos 100 reais? Com certeza 100 reais? Opa, mas... Está com medo que ele está? Eu acho que ele não vai ganhar nada Ele vai ficar aí Ele vai molhar o chão Não sei por quê Bem, posso começar? Você é aposentado? E quando você estava no flor da sua juventude Você fazia o quê? Eu era ferramenteiro Ferramenteiro Era colega do Lula Está vendo só? O Lula chegou na presidência Chegou Hein? Chegou na presidência Você é capaz de chegar no milhão aqui Será que será? Ah, agora que eu vou mostrar O grande tesouro Olha só Um milhão de reais Será que ele vai ganhar um milhão de reais? Um milhão de reais Vocês vão torcer para ele? Posso começar? Pode Você já sabe Você pode pular três vezes Pulo, pulo, pulo Aí você pode pedir auxílio aos seus colegas Através das plaquinhas E você pode pedir auxílio aos três universitários Que vieram agradavelmente atender ao nosso convite Posso começar? Pode Vou fazer tudo para você ganhar Tá? Ok Primeira pergunta Vem aí, primeira pergunta Olha, presta atenção Não fique nervoso Tá vendo bem a minha pergunta? Tá vendo? Tá vendo Que tipo de instrumento é o piano? Resposta número um É um instrumento de sopro É de corda É de percussão Ou é de persuasão Que tipo de instrumento é o piano? É de sopro? É de corda? É de percussão? É de persuasão? Mordeu o lábio e isso é perigoso Sopro, corda Se você não souber Persuasão Você pula ou então passa para os universitários Você pula ou então passa para os universitários Pula, vai Pula? Pula Mas já começou pulando Vamos para a pergunta que vale 500 reais Aí vem ela O saquê O saquê É uma bebida original de que país? De onde é que o saquê vem? Dos Estados Unidos Do Japão Da Coreia Ou da China? Japão Japão? Está certo disso? O saquê é japonês? Acho que é japonês Posso perguntar? Pode Valendo 500 reais Qual é a resposta certa? Certa a resposta? Aí Vamos para a pergunta que vale 600 reais Vamos lá Em que cidade é realizada a Corrida de São Silvestre? É realizada em Belo Horizonte? É realizada no Rio de Janeiro? É realizada em São Paulo? Ou é realizada em Salvador? Valendo 600 reais Três São Paulo Está certo disso? Estou Tem certeza? São Silvestre é São Paulo? São Paulo Posso perguntar? Pode Valendo 600 reais Qual é a resposta certa? Certa a resposta? Aí Legal Legal Vamos Vai ficando calmo Vai ficando calmo Porque até agora você já ganhou 250 Se você quiser parar Você já ganhou 500 Fique calmo Tranquilize Ainda pode pular duas vezes E ainda pode pedir auxílio aos universitários E pode pedir auxílio aos seus colegas de programa Tá? Pergunta que vale 700 Reais Quem é o atual ministro da saúde do Brasil? Ele é o Temporão? Ele é o Mântega? Ele é o Meireles? Ou ele é o Sarney? Quem é o atual ministro da saúde do Brasil? O Temporão O Temporão? Está certo disso? Posso perguntar? Pode Quer dizer que ele é um Temporão? É um Temporão Valendo 700 reais Já viu o Camelo? Já Mas assim de... Não, não, cara a cara não Só no filme? Só em filme Só em TV É, você falou duas? Posso perguntar? Pode Qual é a resposta certa? Certa resposta a ele? Vai parar com 700 reais ou vai continuar? Vamos continuar Vai continuar? Pergunta que vale 900 reais O Cavalo O Cavalo, a Rainha e a Torre São peças de um jogo De qual jogo fazem parte o Cavalo, a Rainha e a Torre? Jogo de Damas, jogo de Xadrez, jogo de Dominó ou jogo de Gamon? Dois Xadrez Xadrez? Posso perguntar? Pode perguntar Está certo disso então? Valendo 800 reais, 900, né? Qual é a resposta certa? Certa resposta a ele? Muito bem Vamos para a pergunta que vale mil reais Quem é o técnico da seleção brasileira de futebol? É o Luxemburgo É o Dunga É o Scolare É o Capergiani Dois Dunga Acho que era, já mudou Não perdeu ainda, né? Não mudou Não Posso perguntar? Pode perguntar Você pode perguntar Eu sou Santista É Santista Ah, e o Jonathan O que você acha? Ele acertou essa pergunta ou ele errou? Com certeza Acertou? Acertou? Quero ver A tua resposta é Dunga Dunga Qual é a resposta certa? Certa resposta? Aê, muito bem Muito bem Vamos para a pergunta que vale dois mil reais A bruxa Envenenou branca de neve Com que fruta Ela envenenou branca de neve? Ah, o que? Ah, o que? Envenenou com a maçã? Envenenou com a pera? Envenenou com a laranja? Ou envenenou com o pêssego? Um maçã Você viu o filme? Não Como é que você sabe de que é maçã? Conversa, né? Você não viu o filme? Às vezes quando assistia, mas... A branca de neve e os sete anões Você não viu branca de neve e os sete anões? Não viu? Então você acha que é maçã? É maçã A bruxa envenenou a branca de neve com o maçã Valendo Valendo dois mil reais Para ler a resposta certa Certa a resposta? Vamos para a pergunta Que vale três mil reais Uma equipe de vôlei Começa uma partida Com quantos titulares da quadra? Com quantos jogadores da quadra? Com cinco jogadores? Com seis jogadores? Com sete jogadores? Com oito jogadores? Se você está em dúvida Você pode pedir as cartas Você pode pedir a ajuda dos universitários Você pode pedir a ajuda das placas dos seus colegas Ou você pode pular A equipe de vôlei Começa a partida com quantos jogadores da quadra? Cinco, seis, sete ou oito? Você ajuda Ajuda? Mas o que você quer? Os colegas? Os colegas? As placas? E essas placas? Então atenção colegas Não, calma Calma, calma Por que estão afobados? Calma Por enquanto Vocês Quem acha que é cinco Levanta a placa número um Quem acha que é seis A placa número dois Quem acha que é sete A placa número três Quem acha que é oito A placa número quatro Peguem suas placas Não levantem Não levantem Podem levantar Um, dois, dois, dois Universitários Quer pedir auxílio As cartas Você pode pedir auxílio Até quando acabar o auxílio Uma equipe de vôleibol Sabe o que é vôlei, né? Sei, sei, sei Vôlei é aquele que fica a rede Joga a bola lá Faz saque É, um fica jogando pro outro, né? É, não fica claro Mas aí Mas não é basquete Basquete é outra coisa A equipe começa o jogo Com cinco Com seis Com sete Com oito Os seus colegas Garantem que é com seis Eu vou no seis Hã? Não confia nos seus colegas? Não confia neles? Falaram que foi seis, né? Falaram que foi seis Vou no seis Vai? Vou no seis Vai? Vou Ele confiou em vocês Ele confiou Que pena que vocês tenham errado Se não contaram certo Seis Qual é a resposta certa? Certa a resposta Aí Vamos para a pergunta Que vale quatro mil reais Vamos lá Onde está a incapacidade De uma pessoa Que é daltônica A pessoa é daltônica Nós temos uma moça ali Que ela é médium Vai se formar em medicina Qual é a médica Você que é médica Essa moça Ela pode salvar Se você não souber O nome dela Ela é da Universidade Santa Casa Ela é médica Maíra, né Maíra Você vai ser médica Não vai? Ou já está estudando? Estou estudando Se você não souber Ela sabe Quer ver? Onde está a incapacidade De uma pessoa Que é daltônica Na face No nariz Nos olhos Ou no ouvido O que é daltônica? O que é daltônica? O que é daltônica? O que é daltônica é universitária Universitária Amor, claro Claro Quer ver só Vamos começar pela médica O seu nome é? Maíra Maíra de quê? Maíra Escapolã Você é uma moça bonita Deixa eu ver a sua ficha aqui Maíra, Maíra Onde é que está a nossa convidada? Maíra Bento Escapolim Escapolã Benito Escapolã Como é que é? Maíra Benito Escapolã Maíra Benito Escapolã Escapolim ou Escapolã? Escapolã Escapolã Tem 24 anos É solteira Estuda na Santa Casa de São Paulo E vai se formar médica Sim Que especialidade você vai fazer? Eu pretendo fazer cirurgia Cirurgia? Não, eu gostaria que você fizesse geriatria Você também é médico? Eu não Engenheiro Você é engenheiro Você é o Lucas Brunello Nápoles Isso Você tem 20 anos 20 anos Garotão, hein? Você está no Instituto Mauá de Tecnologia Está fazendo que curso? Mecânica Mas que mecânica de quê? Vai entrar debaixo do carro? Não, não Eu pretendo trabalhar na parte financeira de empresas Ah, você vai trabalhar com computadores? Isso Muito bem Olha só a loirinha aí Mariana Rosane Celestino, é você? Sim Você está na Universidade Paulista Na Unip Isso Você foi convidada pela produção do programa? Isso E você aceitou o convite? Aceitei Muito obrigado Você veio enfeitar o nosso vídeo? Obrigada Vai se formar em quê? Direito Advogada? Advogada Ai caramba Temos um médico Temos um médico, um advogado e um, sei lá, um administrador de empresas Vai ficar no computador Vamos para a medicina Medicina, qual é a resposta? Onde está a incapacidade de uma pessoa que é daltônica? Está na face? Está no nariz? Nos olhos ou no ouvido? Alternativa 3, olhos Nos olhos E você Lucas? Você que vai ser administrador de empresas? Alternativa 3, nos olhos Nos olhos E você que vai ser advogada? Nos olhos Está na cara, está nos olhos O que você acha? Vai com eles? Vou com eles Posso perguntar? Pode perguntar Valendo 4 mil reais, qual é a resposta certa? Certa a resposta? Aí, muito bem Vamos para a pergunta que vale 5 mil reais Vamos lá Em que ano aconteceu o incêndio do edifício Joelma em São Paulo? Lembra do incêndio? Eu lembro, mas não lembro Agora me perguntou O que você fazia nessa época? Se você era office boy, se você era estudante, se você era jogador de futebol Foi em 71, foi em 72, foi em 73, foi em 74 Você ainda pode pular e pode pedir as cartas, as cartas, pode pedir as cartas O que você acha? Em que ano aconteceu o incêndio do edifício Joelma? Em São Paulo 1971, 1972, 1973, 1974 Você que está em casa, será que você lembra? Foi uma correria Foi uma coisa terrível, terrível Até hoje, o Joelma é saindo Muita gente passa por lá e fala Foi aí que teve o incêndio Tem que associar 71, onde é que eu estava 72, que eu fazia 73 É o pior, não sei onde é que eu estava se necessitando Só vou ou não Pula Pula, vai Pula, pula Valendo 5 mil Próxima pergunta Continua valendo 5 mil Qual dessas cobras não é uma cobra venenosa? A coral não é venenosa? A cascavel não é venenosa? A jiboia não é venenosa? A piton não é venenosa? Qual dessas cobras não é venenosa? Vale 5 mil Se você quiser parar, você recebe 4 mil Se você errar, você recebe 2 mil Ainda pode pular E ainda pode recorrer às cartas Qual dessas cobras não é uma cobra venenosa? Se você parar, recebe 4 mil reais sem nenhum desconto Recebe em barras de ouro Se você errar, você recebe 2 mil E se você acertar, você ganha 5 mil e vai para... Tem mais um pulo Tem mais um pulo Um pulo e as cartas É isso mesmo, um pulo e as cartas Pode pular também e as cartas, não tem problema Dá o último pulo Hein? Dá o último, pula 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 Pula, valendo 5 mil Qual é a próxima pergunta? Não vai dizer que você não conhece o Chaves Qual é o personagem do seriado Chaves Que cobrava o aluguel do seu Madruga? É o Kiko, é o Barriga, é o Girafales ou é o Chaves? Quem é que cobra o aluguel do Madruga? É o Kiko, é o Barriga, é o Girafales ou é o Chaves? O Madruga é o seu Barriga Tá certo nisso? Tô Você não está aposentado? Tô Você não fica vendo o Chaves de vez em quando? Não Não? O que você fica vendo? Posso perguntar? Pode perguntar Além dos 5 mil, qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale 6 mil reais Vamos lá Quem proclamou a República do Brasil no ano de 1889? Foi o Duque de Caxias? Foi o Marechal Rondon? Foi Dão Pedro II? Ou foi o Marechal Deodoro da Fonseca? Caxi Dão Pedro II Você pode parar e receber 5 mil reais Se você errar, recebe 2.500 Se você acertar, você vai para 10 mil reais E você pode pedir as cartas O que você acha? Você insiste na sua resposta de Dão Pedro II? Foi ele que proclamou a República do Brasil? Você sabe, lembra da escola, quando você é na escola? República Não tem certeza? Olha aqui, as cartas é o seguinte Ô Luiz O rei Não manda nada aqui Aqui com o rei sou eu Não manda Um A gente elimina uma resposta Dois A gente elimina duas respostas Três A gente elimina três respostas Tá? Olha, vou embaralhar Vou torcer para você tirar um três Que você está em dúvida E tomara que você Agora tem uma coisa Se você quiser parar Agora você vai jogar na sorte Se você quiser parar Você recebe parar Quanto é? 5 mil reais Se você acertar Você vai para quanto? Para 10 mil É isso? 10 mil O que você acha? Se você errar Ganha só 2 mil e 500 Eu vou parar, velho Vai parar? Vou parar Tem certeza? Sim Agora só Vai parar? Vou pagar Vou pagar Daqui a pouco eu pago Deixa eu ver Onde é que está? 5 mil, né? Parar com 5 mil Será que você ia dar sorte? Tira uma carta Tomara que seja um 3 3 3 3 Tira Deixa eu ver Ah não Fez muito bem Fez muito bem ter parado Vem pra cá Vem pra cá Parou na hora Jota Leva 5 Uma amostra 5 mil reais É dinheiro ou não é? Sem nenhum desconto Agora mexe aí Sorteio dos seus colegas lá Vai Eles estão torcendo Vai Puxa Aí Número 8 Quem é o número 8? Aí vem você pra cá Vem você Vamos para os nossos comerciais Vamos lá Vamos pessoal Vamos continuar com o programa Show do Milhão Oferta da Jequiti Cosméticos Você pode ganhar mais dinheiro Claro Você pode ganhar Deve ganhar mais dinheiro Você pode vender os produtos Jequiti Os cosméticos Jequiti São cosméticos De alta qualidade Não Não faz mal Se você já está trabalhando Para uma companhia Que vende cosméticos Não faz mal Melhor ainda Você tem a sua ficha Num instante Você recebe o mostruário Num instante Você recebe os catálogos E num instante Você começa a ganhar dinheiro Mesmo que você tenha Outro emprego Se você trabalha no shopping Não faz mal Pode vender os produtos Jequiti Para as colegas do shopping Se você trabalha Numa fábrica Não faz mal Pode vender os produtos Jequiti Para os colegas da fábrica Pode vender até Para a sua família Para os seus familiares São produtos de ótima qualidade Os cosméticos Jequiti Se você quer ganhar Muito dinheiro Você pode também ver O programa Jequiti Todo domingo Às oito e meia da manhã Ganhe mais dinheiro É o nome do programa Com Jequiti Melhores informações No programa Ou então no site Ou então pelo telefone Seja uma consultora Ou seja um consultor De venda Jequiti Sara Eu espero que você Se acalme Você é uma senhora Dona de casa É, sou doméstica O que é doméstica? Trabalha em casa de família Não faz mal Você trabalha na casa De uma dona de casa Você é doméstica Você Você é bom Quanto você gostaria De ganhar nesse programa? Falando sério Você viu a novela? Vem se gostar da novela? Adoro É bonita a novela? Muito bonita Você marcou as letrinhas? Todas Você mesma? Eu mesma Quanto você é essa que você Quanto a seu desejo De ganhar quanto? Eu gostaria de comprar Uma casa para mim Para me sair do aluguel Mas casa depende Às vezes tem cada de 20 mil Tem cada de 50 mil Tem cada de 1 milhão Tem cada de 10 milhões Não, para mim 50 reais Para mim está bom 50 reais? É 50 reais 50 reais 50 reais está bom Leva 50 e vai embora Dá o seu lugar para outro 50 reais Vai comprar uma casa Me diz onde é que eu vou lá comprar 50 reais Posso comer? Você mora em que lugar no Brasil? Eu moro em Ipiranga E aí a sua patroa está vendo? Está, com certeza Como é o nome da sua patroa? Dona Nilza Hã? Dona Nilza Dona Nilza 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 E ela vai torcer Se você ganhar meio milhão Ela não vai torcer para você não Porque ela vai perder Vai perder a funcionária É, é o medo dela Posso começar? Pode Primeira pergunta valendo 500 reais Presta atenção Quantos dias tem o mês de janeiro? Janeiro tem 28 dias Janeiro tem 30 dias Janeiro tem 29 dias Ou janeiro tem 31 dias? 4, 31 dias Está certa disso? Estou Posso perguntar? Pode Valendo 500 reais Qual é a resposta? Certa resposta Vamos para a pergunta Que vale 600 reais O Papa O Papa É um bispo católico Ele é um Ele é uma A maior autoridade católica Romana Ele está em que estado? O Papa está no estado de Nova York O Papa está na cidade de Londres O Papa está em Paris Ou o Papa está em Roma? Onde é que o Papa fica? Em Nova York? Em Londres? Em Paris? Ou em Roma? Eu queria a ajuda dos meus colegas Hein? Ajuda dos colegas Ok, está certo Então por favor Quem acha que o Papa fica em Nova York Vai levantar a placa número 1 Quem acha que fica em Londres Vai levantar a placa número 2 Quem acha que o Papa fica em Paris Vai levantar a placa número 3 E quem acha que o Papa fica em Roma Vai levantar a placa número 4 Peguem as placas Podem levantar E caramba Saudade número 4 Eles acham que fica em Roma Vai com eles Vou Posso perguntar? Pode Valendo 600 reais Qual é a resposta certa? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale 700 reais Vamos lá O que geralmente faz o algeriano com o dinar? O algeriano gasta o dinar O algeriano veste uma roupa chamada dinar O algeriano come uma comida chamada dinar Ou o algeriano toca um instrumento chamado dinar Valendo 700 reais Você pode pular Você pode pedir universitários Você pode pedir cartas O que você faz? Pula Pula Próxima pergunta Valendo 700 reais Qual o país da comunidade europeia que tem a maior população? Resposta número 1 França Resposta número 2 Alemanha Resposta número 3 Inglaterra Resposta número 4 Itália É difícil É difícil Eu acho que você deve pular Vou pular Pula É claro Está muito difícil Pula Vamos para a próxima pergunta Valendo 800 reais Essa é fácil Ela está nervosa por quê? Essa eu acho que você conhece Quem é a namorada do Mickey? A namorada do Mickey e a Margarida A namorada do Mickey e a Minnie A namorada do Mickey e a Pequena Sereia Ou é a Olivia Palito? A dois, a Minnie A Minnie? Está certa disso? Do Minnie você manja, não? Qual é a resposta? Certa resposta Vamos para a pergunta de vale 800 reais Vamos lá Quem foi o grande amor de Julieta? O amor de Julieta foi Romeu? O amor de Julieta foi uma moça chamada Dona Mercúrio? O amor de Julieta foi o Hamlet? Ou foi o Iago? Quem foi o grande amor da Julieta? Um Romeu Tem certeza? Absoluto Você conheceu a Julieta? Não conheceu a Julieta? Você acha que foi o Romeu? Com certeza Acho que ela já trocou de namorada Valendo 800 reais Para ler a resposta Certa resposta Vamos para a pergunta Que vale 900 reais? Vale 900 reais Vamos lá Quantos dias tem um ano bissexto? Bissexto O ano bissexto tem 364 dias? Tem 365 dias? Tem 366 dias? Ou tem 367 dias? O ano bissexto Bissexto Se você não sabe Está em dúvida Está nervosa Pode perguntar aos universitários Que estão tudo olhando para mim Fala Pergunta que eu sei Agora se você sabe Pode falar Vou lá não pode mais, né? Ah, para quem pular eles sabem Bom, você que sabe Eu vou perguntar para eles Não, você que sabe Não, não vou me meter Não quero me meter, vai Você pode pular Pode pedir as cartas Ou você pode pedir os universitários Eu vou pedir para eles Claro Então, eles sabem De ouvir que eles não sabem Se eles não souberem São expulsos da escola Tenho certeza Maíra Você que vai ser médica Quantos Quero ver, hein? Você pode se enganar Quantos dias tem um ano bissexto, Maíra? Alternativa Tem 364, 65, 65 Ou 67 dias 66, alternativa 3 366 E você, Lucas Quantos dias tem um ano bissexto? Eu concordo com ela 3, 366 Tem certeza Mariana, quantos dias tem um ano bissexto? Alternativa 3 300 e? 66 Então, os três acham que tem 366 Vai com eles Vou com eles Posso perguntar? Pode Valendo 900 reais Qual é a resposta certa? Certa resposta? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale mil reais Vamos lá Qual é o nome do mago da corte do rei Arthur? Ele é o mago próspero? Ele é um mago mandrake? Ele é um mago escariburro? Ele é um mago berlin? Eu estou em dúvida Eu estou em dúvida É Qual é a sua dúvida? Vou pular Hã? Vou pular Mas você tem dúvida? É, tenho Qual é a dúvida? Não sabe? Quer pular? Dúvida é... Quer pular? Quer Posso pular? Pode Não sabe qual é o mago? Saber eu sei, mas eu tenho dúvida Hã? Mais ou menos Pula Pula Próxima pergunta, valendo mil reais Vamos lá Qual... Ih, essa é muito difícil Qual a unidade de peso utilizada para medir delicadeza, medir a delicadeza da seda e das fibras feitas pelo homem? A unidade de peso é o DNI, é o TOJ, é o L, ou é o FLI A unidade de peso para medir a delicadeza da seda e das fibras feitas pelo homem Essa é muito difícil Eu acho que é melhor você parar com 900 reais ou é melhor você pedir cartas e tentar a sorte? Tá claro, pô, por que que você vai jogar fora? Quem sabe aí você tira um 3 e ganha os mil reais Vamos lá, tomara que você ganhe, vai Puxa Abre Aê, olha aí, aê Qual é a resposta certa? A resposta certa é DNI, é TOJ, é L, ou é R, L, I? Ficou só DNI, qual é a resposta certa? DNI Posso perguntar? Pode Está certa disso? Estou Valendo mil reais, qual é a resposta? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale dois mil reais, vamos lá Ah, isso aí, só se você tiver boa memória Qual é o nome? Aí você pode, depois da pergunta, você pode parar Qual é o nome do primeiro carneiro produzido por clonagem? Qual é o primeiro carneiro que foi clonado? Foi o carneiro areta? Foi o carneiro bile? Foi o carneiro cristal? Ou foi o carneiro dolly? Valendo dois mil reais, se você quiser parar, você recebe mil reais Se você errar, não, aí você recebe só 500 Vai arriscar ou vai parar? O nome do primeiro carneiro que foi clonado? Areta bile cristal dolly Eu vou parar Vai parar? Vem pra cá, vem pra cá Ganhou mil reais Segura, segura, segura Vem cá, mexe, mexe aqui Vai, vai, mexe aqui Vai, mexe, mexe Sorteia, vai Número nove Quem é o nove? Vem pra cá, nove Vem pra cá Vem pra cá Vai pra lá Vai pra lá Você já sabe Que você pode ganhar mais dinheiro Pode ganhar mais dinheiro Vendo todo domingo no SBT O programa às oito e meia da manhã Ganhe mais dinheiro, Jequiti Você também pode vender os produtos Jequiti Você pode ser consultor ou consultor de vendas Jequiti Você vai vender cosméticos e vai vender bolsas Vai vender lingerie Vai vender mercadorias de ótima qualidade E vai vender cosméticos de super qualidade Entre no quadro do Grupo Silvio Santos Você vai ter um vale saúde Pra você zelar pela sua saúde E um vale desconto Pra você ter desconto em várias lojas É consulte o nosso site Que está aparecendo no vídeo Ou então Telefone para Jequiti Mesmo que você trabalhe em outras empresas Mesmo que você trabalhe com cosméticos Daqui a pouco nós voltaremos Aguardem Vamos assinuando o senhor e sério Jardadores com o programa Show do Milhão Jequiti Jequiti Cosméticos Bem, você é Andréia Andréia é aquele moço que está lá Cadê ele? O único homem que está na auditória É aquele senhor ali Ele é seu marido O meu nome dele O meu nome dele é Alberto Alberto Você veio com a sua esposa Alberto Você é o marido chumento Não Então o que você veio com ela? Não, porque ela não pode andar só Ela não pode andar sozinha? É Você está casado com ela Quanto tempo Alberto? Três anos Tem filhos? Tem Tem? Tem Você acha que ela é só dona de casa? Não, ela é mais coisa Ela é tudo Ela é tudo Não é só dona de casa Não entendi nada Ela é tudo Ela não é só dona de casa Ela é tudo? É Ah, faz muito bem Mas ela é tudo para você Isso Muito bem E você é de que lugar do Brasil? Ceará E você é de que lugar do Brasil, Andréia? Sou pernambucana Ah, ela é pernambucana e você é cearense? Isso Quanto ela vai ganhar no programa, você sabe? Ah, não sei não Quanto você acha? Cinquenta mil, tá bom Cinquenta mil, tá bom? Tá Tá bom, vamos ver se ela consegue Posso começar, Andréia? Pode Você mora em São Paulo? Aham Muito bem, posso começar Andréia Maria da Conceição é o seu nome? Cearense, não, é pernambucana Pernambucana Que lugar de Pernambuco você é? Sou de Vicência Hã? Vicência Vic, como é que é o nome? Vicência Vicência Existe isso? Existe Posso começar? Pode Primeira pergunta valeu de quinhentos reais Vamos lá Qual destes números é um número ímpar? Você acha que é o trinta e quatro é ímpar? O quarenta e oito é ímpar? O setenta e cinco é ímpar? O quarenta e seis é ímpar? Qual destes números é um número ímpar? Trinta e quatro, quarenta e oito, setenta e cinco ou quarenta e seis? É o número três, setenta e cinco Está certa disso? Posso perguntar? Valendo quinhentos reais, qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale seiscentos reais Nas histórias infantis O Dumbo O que o Dumbo é? Ele é um palhaço andarilho Ele é um grilo falante Ele é um cavaleiro valente Ou ele é um elefante voador O Dumbo Não lembra do Dumbo? Não lembro Nunca viu o Dumbo? Nunca vi o Dumbo O Dumbo não passou lá em Pernambuco? Não passou não Você tem certeza? Absoluta O que você faz? Você pula, você pede placas Eu pulo Pula Pula Próxima pergunta valendo seiscentos reais Vamos lá Mike Tyson Ele se destacou mundialmente em qual esporte? Ele é Se destacou no futebol? Ele é destaque no basquete? Ele é famoso no boxe? Ou ele é importante no tênis? Número três, boxe Ah, do Mike você sabe Do Dumbo você não sabe Valendo seiscentos reais Qual é a resposta? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale setecentos reais Vamos lá No alfabeto brasileiro qual é a letra que vem antes da letra O? É a letra M? É a letra Q? É a letra N ou é a letra P? M, Q, N ou P? Vem antes do O? A letra N N Vem antes do O? Ah, é isso Posso perguntar? Valendo setecentos reais Qual é a resposta? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale oitocentos reais Vamos lá As variações da luz Refletidas pela lua São chamadas de que? São chamadas formas da lua Cores da lua Marés da lua Ou fases da lua As variações da luz Refletidas pela lua São chamadas de formas da lua Cores da lua Marés da lua Ou fases da lua Eu estou em dúvida Eu também estou Você sabe que eu estou em dúvida Estou falando sério Sem brigar Eu estou em dúvida Porque ali tem duas respostas Que me deixam em dúvida Vou pedir ajuda Para eles? Eu vou ficar com a mesma Vai dar empate Quer ver só? É para eles ou para os universitários? Para eles Então peguem as placas Quem acha que as variações da luz Que refletem da lua Quem acha que é formas da lua Número 1 Cores da lua Número 2 Marés da lua Número 3 Ou fases da lua Número 4 Já pegaram as fases? Já? Levantem É Também acho que é Bom, agora eu acho que é 4 Pode baixar Vai neles? Vou neles Número 4 Eu estava entre formas e fases Formas da lua Porque ela tem cheia, né? Ela desafina Estava entre formas e fases Eles falam que é fases É fases Bom, não sei Estou em dúvida ainda Fases Fases da lua Não sei Está difícil essa Posso perguntar? Pode Posso? É por sua conta e risco, hein? Vou? Não sei Palavra de... Eu não sei As pessoas não acreditam Que eu não saiba Eu não sei Porque tudo que eu faço No meu programa Eu me divirto Isso aqui pra mim não é trabalho É diversão Eu quero jogar junto Bom, o que você faz? Quer pular? Você que sabe Eu vou continuar Vai valendo 800 reais Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale 900 reais Vamos lá Qual é o resultado da oxidação do ferro? Por que que o ferro fica oxidado? Fica enferrujado? O resultado é um ferrão? O resultado é ferroada? O resultado é ferrugem? O resultado é ferreiro? Quando o ferro está oxidado Ele é um ferro ferrão? É um ferro ferroada? É um ferro ferrugem? É um ferro ferreiro? Eu estou em dúvida Em dúvida? Vou pedir ajuda Tem certeza? Está em dúvida? Estou Vamos lá Vai para os universitários Muito bem Maíra Então É ferrão, é ferroada, é ferrugem ou é ferreiro? Alternativa 3 Ferrugem Lucas Qual é a sua resposta? Ferrugem também Mariana Qual é a sua resposta? Ferrugem Ferrugem, ferrugem, ferrugem Vai Essa aí está na cara Valendo 900 reais Qual é a resposta certa? Certa a resposta Vamos para a pergunta de vale mil reais Mil Um carro popular Foi feito para caber em quantas pessoas? Um carro popular Não é um carro de luxo É um carro normal Você tem carro? Não Seu marido tem carro? Não Mas então carro popular Desse que você vê na rua toda hora Ele cabe cinco pessoas Seis pessoas Duas pessoas Ou três pessoas Ele foi feito Para cinco Para seis Para duas Ou para três Número um, cinco Está certa disso? Estou Posso perguntar? Estou Valendo mil reais Qual é a resposta certa? Certa a resposta? Vamos para a pergunta que vale dois mil reais Geralmente, como é chamada cada uma das divisões do horário diário de trabalho Cada divisão do trabalho é uma rodada, é um turno, é um capítulo ou é um episódio? Eu pulo Ah, não é possível Não é possível Você entendeu a pergunta? Não Você vai trabalhar numa fábrica, numa repartição Aí tem os funcionários que vão se revezando, né? Uns vêm e outros vão, uns vêm e outros vão Como é que é chamada essa divisão do horário diário de trabalho? É uma rodada de trabalho? É um turno de trabalho? É um capítulo de trabalho? É um episódio de trabalho? Estou em dúvida Em dúvida? Você pula ou pede cartas? Eu pulo Pula, pula Valendo dois mil reais Vem aí a pergunta que você não soube Outra, dois mil Em qual país fica a grande muralha construída pelo homem? Essa grande muralha fica no Japão? Fica na China? Fica no Afeganistão? Ou fica na Índia? Não? Não Pula também? Pula Pula Próxima pergunta, vamos lá Valendo dois mil reais, o que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma marca de leite? A Via Láctea é uma civilização antiga? A Via Láctea é uma marca de carro? Ou a Via Láctea é uma galáxia? É o número um, a marca de leite Você pode parar se você quiser E ganhar mil reais Você pode pedir cartas Ou você pode insistir na resposta marca de leite Você acha que é uma marca de leite? É uma civilização antiga? É uma marca de carro? Ou é uma galáxia? É o Paulo Para Não quer tentar as cartas? Não Por que não? Você não perde nada Vamos, fica nervosa Vamos tentar as cartas Quem sabe dá um três Aí você Vamos lá Se apareceu o rei Aí não, aí não tem jeito Aí você Para mesmo Vai, tira uma Joga alguém Ah, rei Joga fora Vai parar? Vou parar Vem pra cá Vem pra cá Vai parar Ganhou quanto? Mil reais Ganhou mil reais Muito obrigado Vai, 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 vai Deixa eu ver quem é o próximo Quem é o próximo Número dez Vem pra cá Número dez Vem pra cá Vem pra cá Leva, leva, leva Você já sabe que esse programa Esse programa é patrocinado pelos produtos Jequiti Pelos cosméticos Jequiti Você quando compra um cosmético Jequiti Ele não está à venda nas lojas Nem vai estar à venda nas lojas Você só pode comprar através de um consultor De uma consultora Jequiti Quando você compra um produto Recebe um dalão Quando você compra dois produtos Dois talões Quatro produtos Quatro talões Você comprando os produtos Jequiti Você pode participar aos sábados E aos domingos Do programa Roda Roda Jequiti Pode ganhar mais de cem mil reais Receba informações No programa Ganhe mais dinheiro Com Jequiti Aos domingos Às oito e meia da manhã Pelo SBT Pelo site que está aparecendo no vídeo Ou pelo telefone Que está aparecendo no vídeo Você está olhando pra mim Mas não é a sua vez ainda Vamos para os comerciais Vocês que estão em casa Provavelmente vocês estão Gostariam de participar deste programa É muito fácil Esse programa foi feito Para que vocês também assistam A novela do SBT Minha mulher me mata Se vocês não assistirem Porque ela é que escreve Vende-se um véu de noiva Toda Começa na segunda-feira A brincadeira começa na segunda Vai até sábado Então você tem que ver a novela Porque durante a novela Aparece uma letra Aparece Quarta-feira Uma na quinta Uma na sexta Uma no sábado Você marca no papel Manda uma carta Pela caixa postal Que está aparecendo no vídeo Ou então Entra no computador Dá as informações no computador E diga E diz pra mim E diz pra mim Quais as letras Que você viu Na segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado No domingo Pela manhã Nós sorteamos Doze pessoas Que vão participar do programa Cada uma recebe Cem reais Pela participação Se mora Se morar em outro lugar do Brasil A gente paga a passagem Da pessoa e do acompanhante E além dos cem reais Pode ganhar um prêmio Como ganhou aqui o primeiro Cinco mil Segundo mil E terceiro mil E você, Cleonice Vai ganhar quanto? Um milhão Um milhão Mas você tem que falar pra fora Um milhão Tá muito baixo ainda Aumenta o volume Não, não tem nada a ver com o microfone É você que tá engolindo a sua voz Um milhão Um milhão Aê, Bolhão Aê Você vem com quem, Cleonice? Vem com quem? Vem com o meu filho É o único filho? Não, tem outro Tem dois filhos Dois filhos Por que você trouxe esse? Por que esse foi o que veio com você? Qual razão? Porque esse é o que mais se entrosa comigo Combina Entrosa, entrosa É, se entrosa, né? E o outro filho que tá vindo em casa Vai ficar muito contente com a sua resposta Que ele entrosa Ah, já deu o primeiro fora Mas eu estou sendo franca, né? Já deu o primeiro fora Não Como é o nome dele? Qual? Desse que tá aí Daniel José Rodrigues Ô, Daniel Você acha que a sua mãe vai ganhar quanto, Daniel? Daniel? Não sei, senhor Um cem mil Cem mil Cem mil? Por aí Oxalá Tomara Vamos lá Posso começar? Primeira pergunta valeu do quinhentos reais O cachorro de rua O cachorro sem raça É chamado de cachorro vira lixo Vira lata Mexe lixo Ou mexe lata Vira lata Posso perguntar? Valendo quinhentos reais Qual é a resposta certa? Vira lata Certa a resposta Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale seiscentos reais Vamos lá Qual é o estabelecimento que vende especificamente materiais de costura? É a papelaria? É o armarinho? É o sebo? Ou é a quitanda? Armarinho Posso perguntar? Você costura? Já costurei Já foi o armarinho? Já Posso perguntar? Valendo seiscentos Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale setecentos reais O que significa a expressão tirar leite de pedra? Significa dar conselho? Significa aceitar apoio? Significa fazer o impossível? Ou significa esconder o jogo? Fazer o impossível Ah, tá ficando sabidinha Valendo setecentos Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale oitocentos reais Vamos lá Qual é a sigla do movimento dos trabalhadores rurais sem terra? A sigla é FMI A sigla é BNDES A sigla é MST Ou a sigla é BID MST Está certa disso? Com certeza Posso perguntar? Pode Com certeza Valendo oitocentos Qual é a resposta? Certa a resposta Certa Vamos para a pergunta que vale novecentos reais Que vale oitocentos reais? O skate O skate O skate é um esporte aéreo É um esporte pluvial É um esporte terrestre Ou é um esporte aquático? Terrestre Tem certeza Absoluto Valendo novecentos Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale mil reais Vamos lá Popularmente a primeira fila de cadeiras dos teatros e dos cinemas É chamada de gorjeta É chamada de gargarejo É chamada de gargalhado É chamada de gorgulho É o pulo Pula Não tem certeza Pula Pula Próxima pergunta Vale do mil reais Vamos lá Qual é o local de trabalho de um presbítero? O presbítero fica na escola, fica na igreja, fica na delegacia ou fica no museu? Presbítero Onde fica o presbítero? Escola, igreja, delegacia ou museu? Vale mil reais Na igreja Está certa nisso O presbítero fica na igreja Valendo mil Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a próxima pergunta que vale dois mil Dois Em qual desses estados está localizado o pandanal brasileiro? São Paulo Paraná Mato Grosso Rio de Janeiro Mato Grosso Posso perguntar? Pode Valendo dois mil Qual é a resposta? Certa a resposta Ô, ô, ô Daniel Pode falar assim Sua mãe aqui está ganhando levar a grana toda Já está indo bem, não? Graças a Deus Pergunta Está dando risada? Está rindo de mim ou está rindo para mim? Não Valendo três mil Próxima pergunta Mascavo e branco são tipos de vinho São tipos de açúcar São tipos de fruta São tipos de planta De açúcar Posso perguntar? Valendo três mil reais Qual é a resposta? Certa a resposta Pergunta Valendo quatro mil reais Maria Rita É filha de qual cantora brasileira? Maria Betânia Nara Leão Elis Regina Alcione Elis Regina Posso perguntar? Valendo quatro mil Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais Como é chamado o objeto delicado que se oferece a alguém como presente? É chamado de limo? É chamado de timo? É chamado de zimo? Ou é chamado de mimo? Mimo Posso perguntar? Valendo cinco mil Qual é a resposta? Certa a resposta Está com sorte Está com sorte Se você parar Você recebe quatro mil Se você acertar agora Você recebe seis mil Se você errar Você recebe dois mil Próxima pergunta Uma hora e quarenta minutos Correspondem a quê? Correspondem a noventa minutos Correspondem a oitenta minutos Correspondem a cem minutos Ou correspondem a cem e dez minutos Uma hora e quarenta Cem minutos Posso perguntar Você está certa? Absoluto Raciocinou rápido Valendo seis mil Qual é a resposta? Certa a resposta Vamos para a pergunta que vale dez mil reais Aí vem ela O que é fagote? Fagote é um incêndio Fagote é um foguete pequeno Fagote é um instrumento de sopro Fagote é um frango pequeno Se você parar Você recebe seis mil reais Se você errar Você recebe três mil reais Se você acertar Você recebe dez mil reais E vai para vinte mil reais O que é que você faz? Para Pula Pede cartas Pede universitários O que é que você faz? Tem muita chance Pode pular Pode pedir aos universitários O que é fagote Vale dez mil Incêndio Foguete pequeno Instrumento de sopro Frango pequeno Se você não sabe É melhor pular É melhor pedir cartas É melhor pedir universitários Ou é melhor pedir placas Eu respondo Eu respondo Responde? Vai Instrumento de sopro Posso perguntar? Pode Valendo Está certa disso? Você sopra o fagote? Está certa disso? Acho que está errado Que pena que você não parou Ô Daniel Pode falar Você sabe o que é fagote? Acredito que também Venha sendo o instrumento de sopro A sua mãe acertou? Acredito que sim Eu tenho as minhas dúvidas Posso perguntar? Posso? Valendo dez mil Qual é a resposta? Certa resposta? Certa resposta Obrigado Obrigado meu bem Sou uma das pessoas melhores Muito agradecido Obrigado Você é muito gentil Vou te ver na próxima semana Tá? Deus Então vem pra cá Vem pra cá Porque até agora você ganhou Só dez mil Vem pra cá Vem pra cá Olha pra lá Olha pro Daniel Olha pra lá Tchau pessoal Até a próxima semana Quando estaremos de volta Com mais um programa Show do Milhão JQT JQT Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri